em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é sábado, dia 29 de abril, e hoje nós celebramos Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Oremos, ó Deus, mais um dia na sua presença, e nós queremos te agradecer. Hoje, sábado, eu te agradeço por me dar um novo começo, um recomeço. Me conceda a força e energia necessárias para enfrentar os desafios deste dia. Mas que este final de semana seja um final de semana abençoado e na sua presença. Não posso reclamar, Senhor, da vida que tenho. Sou abençoado. Tenho uma família que me ama, tenho saúde, trabalho e muito carinho daqueles que me rodeiam. Eu tenho a minha cruz, por mais pesada que às vezes ela possa parecer. Eu olho ao meu redor e sinto que o seu amor me envolve e conforta. Eu consagro ao Senhor este dia, este sábado, este final de semana. Permita, Senhor, que meu sorriso seja largo, o coração seja puro, a mente serena, para lidar com tudo e com todos. Assim seja. Amém. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículo de 60 a 69. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isso vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós, alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou. É por isso que vos disse, Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também queres ir embora? Seu irmão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Irmão, minha irmã, o evangelho que nós ouvimos pode ser dividido em duas partes. Na primeira, Jesus responde à murmuração de todos que o seguiam. E na segunda, Jesus dialoga com os discípulos mais íntimos. Ou seja, com os doze. Muitos desistiram. Não seguiam mais a Jesus. Não andavam mais com ele. Achavam dura demais a sua palavra e sua proposta. Por isso Jesus lhes disse que, tendo ouvido o discurso do pão da vida, ficaram escandalizados. Muito mais escandalizados ficarão ao verem a sua paixão e a sua morte. Se não conseguiam crer nele como o pão vivo que desceu do céu, não conseguiriam crer na sua ressurreição. No caso, também na sua ascensão. Ou seja, para onde estava antes. E Jesus se volta para os doze e diz, Vós também queres ir embora? Ora, ir embora significava desistir, rejeitar a missão. E quem o rejeita, rejeita o Pai. Olha, em nome da comunidade, Pedro professa a fé. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Ou seja, esta é a fé da igreja nascente. Dos sinais, dos sinais dos séculos. Ou seja, a fé de que Jesus é o alimento, é a salvação do mundo. A fé de que Jesus é o Messias, o Santo de Deus. Hoje nós cremos firmemente que Jesus é a nossa salvação. Você crê ou não? E você possa refletir sobre este Evangelho no dia de hoje. Amém? Oremos, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor irá fazer uma obra nova em nossas vidas hoje. Traga bênção para esta vida, para este meu irmão. Eu sei que a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. E peço que me livre do mal e me ajude a ter paz todos os dias. Por isso eu te agradeço, Senhor Jesus. Agradeço, antes de tudo, pela vida. Eu quero, Senhor Jesus, agradecer pelo auxílio, pela gentileza, pela bondade, pelo sorriso, pela confiança, pelo olhar tolerante e até mesmo pelo ensinamento que o Senhor me dá na dor e na alegria. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo e por todos os caminhos que o Senhor tem colocado à minha frente. Obrigado, Senhor Jesus, porque a sua luz se faz presente em minha vida. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque agradecer é a graça de ser. Amém. E dessa bênção do Senhor sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. E dessa bênção de Deus, toda morou sobre a sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor.